Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro. Em poucos instantes iremos apreciar a volta do Squad Zé Casinho, mas antes de mais nada, deixe o seu follow aqui no link acima, twitch.tv barra Neves. O Neves é o narrador do Squad Zé Casinha, é uma pessoa maravilhosa e o meu amigo pessoal. Eu tenho certeza que vocês gostarão muito das lives do Neves. Valeu! Fala, galera, aqui é o Neves e eu tô mais uma vez trazendo todas as emoções do time Zé Casinha. Zé Casinha 2.0 na sua tela aqui no canal do Ogrão. Já vamos vendo já que temos três jogadores, finalzinho de jogo, cinco equipes vivas. Um deles já gosta muito de marcar a escada, fica ali pendurado, feito um galo em cima do puleiro, pronto pra cantar. Tem mais um agora que vai dar aquela conferida na parte de baixo e tem também o Canaine. Canaine que provavelmente é o pincher da equipe, pura raiva e pura tremedeira esperando a chegada dos inimigos. Meia hora de jogo, Neves estão dentro da casa desde o primeiro minuto. Tem três abates o esquadrão inteiro e o Zé Casinha tem zero abates. A safe vem fechando, atenção no detalhe. Esse cara que tá marcando a escada é tranquilo. Dá pra ver que ele fica ali de olho naquela madeira invernizada, madeira de lei. É de lei, você que joga de Zé Casinha, tranquilo, né? É de boa demais, melhor tipo de gameplay do Card Warzone. Dá pra ficar de olho ali no telhado, olha o forro, que bonito, bem feito. Ele agora abre o mapa, dá aquela conferida na safe. A safe vai tirar eles da casa. Já puxou aqui o tablet pra dar uma olhada no Tinder. Será que deu match? Essa gameplay avançada, enquanto isso já tem um atirando pela janela. Tomou o disparo, Canaine, quase caiu. Saiu chorando. Saiu da janela, recuou. Enquanto você vê que esse jogador aí, ele nem titubeia. Fica marcando a escada ali, a função dele, hein, Ogro? Não sai dali de jeito nenhum. É um cavaleiro, cedeu placas pro seu companheiro e realmente ninguém vai subir. É como se fosse o Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém, é o Zé Escadinha. Eita, mas aí vai descer, né? Escorregou ali. Enquanto seu companheiro toma tiro pela janela, ele acabou filmando ali a região do glúteo. Já aparece e marca mais uma vez a janela. Mais uma vez a escada. A galera vai trocando chumbo pelo outro lado. Um deles já foi. Um deles já caiu. Um deles já não tá mais ali pra contar a história. O time inimigo é perigoso. Devem ser oito inimigos que vão chegar nessa casa. Olha assim, ó. Apareceu por ali. Tomou debaixo pra cima. Já caindo. O jogador que tava marcando a escadinha faleceu. Vai tentar fugir pela janela. Faleceu mais um. Matar o Zé Casinha é bom. Mas ver argentino matando o Zé Casinha é melhor ainda. O Manco Médic chegou na mágica sozinho e matou uma equipe inteira dentro da casa. O Manco Médic é manco, né? Só tem um das pernas. Chegou ali com sua perna de pau. Manco Médic conseguiu rasgar o esquadrão Zé Casinha inteiro. Inclusive o seu cachorro. E levou todos eles para a vala. Chamem os dançarinos carregadores de caixão. Música 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 Música